Se liga na página da Rádio Biapab FM, hoje, quinta-feira, dia 14. Estamos aqui na Metal Ferros, o Natan, que é referência na cidade aqui de São Benedito. Além da loja aqui de São Benedito, tem lojas em Guaraciaba e também... Carnalbal. Carnalbal, aqui no centro de... Guaraciaba e aqui em... Estamos aqui com o seu Natan, que vai falar hoje da Metal Ferros, o Natan. Bom dia, seu Natan. Bom dia, bom dia a todos. Aproveitando e dizendo que todas as quinta-feiras a gente está com uma promoção, bota um produto em promoção. Aqui no Ferro 3,8, 78. Hoje você vai pagar apenas R$ 66,00. Essa promoção vai até quando? Essa promoção vai até só hoje mesmo, somente. Aqui é um preço muito bom. A gente está aqui hoje no galpão, somente de ferros, de construções. E conversar, o cliente não vai sair daqui sem a compra, não. Porque tem vários preços, vários pagamentos, pagamento e tudo. O cliente vai sair satisfeito. Bom, e você que quer pagar à vista, o cliente que quiser vir aqui e pagar à vista, tem aquele desconto também. Pode vir conversar aqui com o seu Natan e toda a equipe. Pronto, a gente senta a conversa, faz aqui um levantamento do seu orçamento. De ferros, né? Aqui temos toda essa variedade. Temos aí o Ferro 3,8, que é a promoção de hoje. Essa promoção de R$ 78,00, com 15% de desconto. Vindo à nossa live, aqui tem tudo que você precisa na Metal Ferros e o Natan. Acessórios, máquinas, você encontra aqui. Olha, máquina de solda, a inversora. É isso, a inversora? Vamos aqui a parte, essa parte aqui, seu Natan? Pronto, essa parte aqui é todo o setor do ramo de serralheiro e de metalúrgica. Todo tipo de... Esses expositores todos aqui têm... Para serralheiros e os metalúrgicos para a fabricação de... Confecção de portões de ferros, viu? Tá aí, então, o JR mostrando aqui as imagens. Vamos para a parte de MDF, é isso? Você quer mostrar aqui a parte... 90% já está... Então, vamos chegando aqui nessa parte. MDF agora é aqui na Metal Ferros, o Natan, que também é referência nessa parte de MDF. MDF, você que vai trabalhar com móveis, você pode passar aqui para fazer a sua compra. Funcionando? Pronto, a gente já está concluindo já o nosso... Cadeiras, tábuas de pinho, teio... Todos esses tipos aqui. Já estamos todos com... 90% já do galpão já está organizado, mas ainda falta mais algum detalhezinho, mas daqui uns dias está 100%, tá bom? Para atender o cliente. E com relação aos preços aí, o que você fala dos preços dessa parte de MDF? Pesquisa preço... E estamos aqui para atender o cliente, viu? Tá aí, então, o JR mostrando as imagens. MDF aqui na Metal Ferros, o Natan, que é referência também. Você pode utilizar os cartões para pagar em até 18 vezes. Você utiliza o Pix e também o dinheiro. Você tem aquele desconto especial. Passe hoje mesmo aqui na... A equipe, toda a equipe aqui esperando... Visita. Você vai negociar aquela compra com parcelamento e, claro, com aquele desconto especial, você paga à vista. Parte aqui de ferramentas, seu Natan. Ferramentas. Muitas ferramentas de torno das 598,50 centavos. É uma... O cliente vindo, a gente negocia com ele também sobre parcelamento, até com esse desconto também, tá bom? E, claro, a promoção também do Ferro 38... Eu digo, meu Deus. Bom, você está esperando aqui. O pessoal pode passar. Você passa aqui o endereço, né? Para quem quiser fazer aquela visita. Pronto, a gente fica localizado aqui no Cruzeiro, Rua Avenida Salmito Ferreira de Almeida. Fica próximo ao Mercantil Ximenes e próximo ao posto de gasolina. Não tem erro não, viu? Tá aí então, nossa amiga. Bom, cadê a outra menina que queria falar? A Rosa, é isso? A Rosa sumiu, viu? Está tendo clientezinho ali, viu, velho? Já está aqui. Bom, seu Natan, então, a gente falou aí dessas promoções. Você deixa aí o seu abraço para os clientes da Metal Ferro, o Natan e, claro, para quem está ligado aqui na página da Rádio Beapab FM. Pronto, muito obrigado aos clientes amigos, aos amigos também. E estamos aqui aguardando. Olha, aguardando para o cliente vir aqui, para a gente resolver, fazer o seu problema de ferramentas, de tudo de ferro. Pensou em ferro, falar com o Natan do Ferro, Metal Ferro, o Natan. Aguardamos você aqui, cliente, amigo. É isso aí, meu amigo. Metal Ferro, o Natan, referência aqui na cidade de São Benedito. A Sabrina, chegou a Sabrina. Vamos mostrar aqui a Sabrina, Júnior. Ela não quer aparecer, a Sabrina. Muito bem, com imagens de JR William Lopes para você ligado na página da Rádio Beapab FM. Aquele abraço.